Olá família, amigos do canal Mais Artes, hoje trago pra vocês esse lindo modelinho de origami do foguete, modelinho 3 do canal. Pessoal, antes do passo a passo, se inscreva, venha fazer parte da família Mais Artes, vamos juntos crescer. Gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar, porque toda criação é dele, ele deu a inspiração e nós fazemos. Muito obrigado por tudo meu Deus, agora vamos para o passo a passo, vamos lá! Iniciando o origami do foguete, modelo 3 do canal Mais Artes. Então pessoal, vamos lá, vou trabalhar com uma folha A4, no caso essa aqui é uma folha reciclada, tá bom? Vamos pegar linha horizontal e colocar em cima da vertical, vamos lá? Modelinho muito fácil, muito legal de fazer. Formou o triângulo, vamos apertar a pontinha com calma, somente a pontinha e linha em cima de linha. Vamos segurar, muito bem, vamos descer aos poucos, nesse sentido, para o meio e vamos levar para as laterais. Feito isso, vamos recortar aquilo que não iremos utilizar. Vamos lá? Agora, vamos reforçar essa marcação e vamos fazer o seguinte pessoal, vamos abrir e vamos colocar essa linha diagonal como se ela estivesse na vertical, para virar um balãozinho, tá bom? Agora, vamos pegar essa pontinha e colocar em cima dessa. Vamos reforçar essa marcação e agora vamos voltar essa última dobra. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar as pontinhas e encontrá-las no meio, no meio da cruz. Pessoal, sempre marquem bem, porque o próximo movimento fica muito mais fácil. Vamos virar e agora vamos encostar pontinha com pontinha. Reforçando, agora vamos virar para o outro lado e vamos fazer o seguinte, vamos levantar, sem dobrar, vamos só virando até a pontinha aparecer. A pontinha apareceu, linha horizontal em cima da linha do meio ou do ladinho da linha do meio. Reforçamos a marcação e agora vamos fazer a mesma coisa aqui, eu pego, venho virando com calma até a pontinha aparecer do outro lado. Feito isso, vamos alinhar para que fique certinho e vamos reforçar a marcação. É um origami muito legal de fazer pessoal. Vamos lá, vamos virar assim o origami e agora vamos pegar essas duas diagonais e encontrá-las no meio. Vamos lá, pontinha primeiro, sempre a pontinha. E agora vamos fazer o outro lado. Agora vamos fechar esse origami no meio, no sentido dessa linha aqui, vamos lá. Vamos dobrar para trás e agora vamos virar assim. Pessoal, vou deixar um ponto de referência para vocês gravarem, tá bom? Vamos virando aqui assim, vamos virando totalmente assim e peguem o ponto de referência. É esse finalzinho que eu vou deixar aqui na quina, não muito grande, pequena coisa. Esse espacinho aqui, claro que quando você for fazendo, de repente possa ficar um tamanho um pouquinho diferente, mas não tem problema algum. Deixa eu alinhar aqui para que fique certinho e vou mostrar a referência. A referência é esse espacinho aqui. Não faça maior que isso, se fizer não tem problema, tá bom? É só para manter um padrão. Essa aqui é mais ou menos o espaço que eu deixo, um triângulo bem pequeno, tá bom? E notem que ficou tipo um quadrado, um quadrado não, um balãozinho, perdão. Pronto, fez isso, vou virar assim. E notem que eu tenho algo como se fosse um balãozinho aqui, tá bom? A primeira dobra agora é no meio desse espaço aqui, ó, no meio. Então vamos segurar assim, tá? E vamos apertar em cima dessa linha, vou dobrar em cima dessa linha, ó, cuidado, porque essa pontinha tem que estar alinhada com a linha do meio. E vamos reforçar essa marcação. Feito isso, vamos fazer uma dobra mais ou menos da largura de uma caneta, tá bom? E vamos dobrar para baixo, tomando cuidado para que essa linha sempre fique alinhada. Vamos lá. Feito isso, vamos fazer mais uma vez. Eu pego aqui, ó, viro assim, deixo um pequeno espaço também, ó, da largura aproximada de uma caneta. E por último, eu desço essa pontinha. Isso aqui vai simbolizar o fogo que sai da turbina do jato, tá bom? E para finalizar, vou pegar essa linha diagonal e trazer para a vertical. Pessoal, então tá aqui, ó, esse lindo modelinho de origami, feito pelo canal Mais Artes, porque eu creio que quem cria é Deus. Nós só recebemos a inspiração e Deus nos permite fazer. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, esse canal tá crescendo, preciso da ajuda de vocês. Então, quem puder, se inscreva, abençoe esse canal. Em nome de Jesus, eu te peço, tá bom? Até a próxima. Obrigado por ficar aqui até o final. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!